Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Veroso Figueiredo. Neste vídeo, trago para vocês aqui uma informação muito importante para você que tem aí o seu benefício atrasado desde comecinho aí de 2019, janeiro, até junho aí de 2019, tá bom? Bom pessoal, esse valor que estou falando aqui neste vídeo não é uma base atual, concreta, é sim uma estimativa segundo o site simõesfilho.com.br, tá bom? Para que as pessoas depois não cobrem o valor Ah, você não disse que era tanto e eu recebi tanto? Não, foi um cálculo feito segundo o site, né? Que vocês vão ver aqui na continuidade aqui do site, é uma estimativa de quanto poderá ser aí, né? O valor pago nos atrasados dos benefícios que estão aí para ser analisado e deferido pelo INSS. Só vale se o seu benefício for aprovado, tá bom? Olha só, confira os atrasados de acordo com o valor do benefício e dos meses de espera pelo pagamento até dezembro de 2019, certo? Olha só, valor, né? Do benefício, no caso, valor do salário que você tem direito. Meses de espera, né? Para cada benefício, olha só. Se você recebe aí, né? O seu benefício é para ser equivalente a um salário mínimo, né? Que quando entrou aí com o pedido era de R$ 998,00, né? Que agora vai ser corrigido de R$ 1.045,00, né? Olha, o atrasado do mês de janeiro, né? Esse beneficiário irá receber R$ 13.222,50. Se deu entrada no mês de fevereiro de 2019, vai receber R$ 12.100,42. Se deu entrada no mês de março, vai ser R$ 10.983,92. No mês de abril, R$ 9.875,31. No mês de maio, R$ 8.772,79. E no mês de junho, R$ 7.671,76. Quem aí tem o benefício equivalente a R$ 1.500,00, irá receber de atraso R$ 19.873,50. No mês de fevereiro, quem deu entrada no mês de fevereiro, poderá receber R$ 18.187,00. No mês de março, R$ 16.508,90. No mês de abril, R$ 14.882,65. No mês de maio, R$ 13.185,55. E no mês de junho, R$ 11.530,70. Quem recebe o salário no valor de R$ 2.000,00 e deu entrada em 2019, se deu entrada no mês de janeiro de 2019, poderá receber R$ 26.498,00. Quem deu entrada em fevereiro, R$ 24.249,33. Quem deu entrada em março, R$ 22.011,97. Em abril, R$ 19.790,20. Em maio, R$ 17.580,73. E no mês de junho, R$ 15.374,27. Quem ganha aí, equivalente a R$ 2.500,00, poderá receber R$ 33.122,50, se você deu entrada no seu benefício no mês de janeiro. Em fevereiro, R$ 30.311,67. Em março, R$ 27.514,83. Em abril, R$ 24.737,75. Em maio, R$ 21.975,92. No mês de junho, R$ 19.217,83. Quem aí, deu entrada no seu benefício com salário no valor de R$ 3.000,00, em janeiro, poderá receber em atraso R$ 39.747,00. Quem deu entrada em fevereiro, R$ 36.374,00, certo? Quem deu entrada em março, R$ 33.017,80. Quem deu entrada em abril, R$ 29.685,30. Quem deu entrada em maio, R$ 26.371,10. E que deu entrada em junho, R$ 23.061,40. Já quem ganha, deu entrada no seu benefício para receber equivalente a R$ 3.500,00, O seu atrasado poderá ser de R$ 46.371,50. Em fevereiro, R$ 42.436,33. Em março, R$ 38.520,77. Em abril, R$ 34.632,85. No mês de maio, quem deu entrada em maio, poderá receber R$ 30.766,28. E no mês de junho, R$ 26.904,97. Quem deu entrada no seu benefício em janeiro de 2019, com o valor a receber aí de R$ 4.000,00, poderá receber de atrasados R$ 52.960,00. Em fevereiro, R$ 48.498,67. Em março, R$ 44.023,73. No mês de abril, R$ 39.580,40. No mês de maio, R$ 35.161,43. E no mês de junho, R$ 30.748,53. Quem tem direito a receber o seu piso salarial de R$ 4.500,00, Deu entrada aí no mês de janeiro de 2019, poderá receber aí de atrasados R$ 59.620,50. Que deu entrada em fevereiro, R$ 54.561. Que deu entrada em março, R$ 49.526,70. Quem deu entrada em abril, R$ 44.527,95. Quem deu entrada em maio, R$ 39.556,65. E quem deu entrada em junho, R$ 34.592,10. Quem deu entrada aí em janeiro, né? Já está atrasado desde janeiro no piso salarial de R$ 5.000,00, Irá receber R$ 66.245,00. Quem deu entrada em fevereiro, poderá receber R$ 60.000,00, R$ 623,38. Em março, R$ 55.029,67. No mês de abril, R$ 49.475,50. No mês de maio, R$ 43.951,83. No mês de junho, R$ 38.435,67. Quem recebe aí o valor total do teto, né? No valor de R$ 5.839,45,00, né? Poderá receber aí de atrasado R$ 77.366,87. Em fevereiro, R$ 70.801,38. Em março, R$ 64.268,60. No mês de abril, R$ 57.781,97. No mês de maio, R$ 51.330,91. E no mês de junho, R$ 44.888,63, certo? Teto previdenciário de 2019. Importante lembrar que, mesmo que o segurado tenha contribuído a vida inteira sobre o teto, o valor da sua média salarial não será igual ao teto no momento da concessão do benefício. Ganhar uma aposentadoria é igual ao teto, por exemplo, o segurado com maior média salarial, o fator acima, o número 1, tá bom? Bom, esse aí é os valores estimado, aproximado, que esses beneficiários que deram entrada em 2019, a partir de janeiro até junho, poderá receber aí de atrasados, tá bom? Bom, pra quem quiser ver com calma, eu estou no site simõesfilhoonline.com.br, tá bom, pessoal? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e uma ótima noite a todos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.